Amanda no Espectro e hoje, eu vou falar uma coisa, existiu um powerpoint do desejo, do sonho do Amanda no Espectro e, sei lá, a gente fez 12, o Dream Team do passinho do Amanda no Espectro e ele estava aqui, aqui, você está aqui diretamente de Curitiba. Eu não estou acreditando, eu estou assim, olha, eu estava no momento inicial, no Dream Team, eu estou no local, né? Porque você me ensina muito e daí eu falei, não, eu preciso dele porque eu me meti nesse assunto e eu quero estar do lado dos melhores e você, obrigada por ter aceito, eu achei que você não fosse aceitar. Não, é claro que eu ia aceitar, eu conheço o teu trabalho já tem um tempo, acho muito massa e quando tu começou esse novo projeto, eu fiquei, nossa, seria legal se tu me chamasse, né? Daí tu me chamou e eu fiquei, poxa, deu certo. O Joaquim, ele faz um, a sua arroba é ei autista, certo? Isso, rei autista, rei de saudação, tipo, rei, fulano. Em que momento da sua vida, um belo dia, você falou assim, eu vou fazer um Instagram para informar as pessoas, eu preciso comunicar sobre isso? Então, assim como para a maioria das pessoas, tudo começou na pandemia, né? Aconteceu, pandemia, 2020, fiquei uns meses parado, não tinha nada para fazer, eu, jovem, ocioso, em casa, pensei, ah, vou baixar o TikTok, né? Aí baixei, comecei a consumir o conteúdo do TikTok e vi muitas pessoas com deficiência criando conteúdo, muitos autistas, mas não tinha nenhum autista preto naquela época criando conteúdo em português na plataforma. E eu fiquei, gente, não é possível, deve ter alguém, eu fuçava, não tinha, eu fuçava, não tinha. Eu falei, ah, se não tem ninguém aqui criando conteúdo sobre isso, então eu vou começar a produzir esses videozinhos informativos e começar a falar sobre para as pessoas. E foi evoluindo e tal. Olha que eu falo, uma linguagem muito técnica. Você é nativo do TikTok. Nasci no TikTok, aí depois migrei para outras redes. Posteriormente veio o Instagram e, dentro do Instagram, nasceu o projeto Rei Autista, que é o que eu toco até hoje, falando sobre neurodiversidade e as minhas demais vivências, né? E daí você fez o conteúdo no TikTok. Como é que foi a recepção? Olha, no início era uma coisa meio engraçada, porque parecia que as pessoas não sabiam que existiam autistas pretos, sabe? Aí tinha muita gente que chegava para mim e comentava, nossa, que legal, não sabia que existia autista preto. Na época, eu ainda me apresentava socialmente como mulher, né? Foi antes da minha transição. As pessoas chegavam e falavam, nossa, não sabia que existia autista mulher. Para mim, era só homem que existia. E umas falas meio absurdas, mas que eu parava e pensava, ok, são pessoas que não têm noção de conscientização. E é isso que eu vou fazer. As pessoas não sabiam que eram falas absurdas? Não sabiam. Elas falavam essas coisas como se fossem falas normais. E foi aí que eu percebi que eu teria a oportunidade de começar a falar sobre isso de uma forma educativa e simplificada para que qualquer um que acessasse as minhas redes conseguisse entender. E a comunicação já foi uma coisa, sempre foi uma coisa que, na sua vida, presente, porque você faz farmácia? Sim, eu faço farmácia. Isso não tem nada a ver com comunicação social. Mas eu sempre gostei muito de falar. Desde pequena, eu sempre falei muito. A minha mãe, ela brinca, né? De quando eu era menor, ela falava assim, ó, você está falando demais. Vamos descansar um pouquinho a língua, que senão você descansar a língua, né? Porque é criança falando, 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 né? E eu sempre gostei muito de estudar oratória. E de estudar essa questão de comunicação social. É uma parada que me encanta muito. E acabou que, de uma maneira meio que despretensiosa, eu acabei relacionando esse meu hiperfoco de comunicação social junto com o meu hiperfoco em autismo. E eu casei as duas coisas e, hoje em dia, eu trabalho com isso. O rei autista, ele, eu acho que é muito maravilhoso, porque você tem uma tranquilidade em comunicar, não é? Que nem uma coisa histriônica, gritada. Você tem uma tranquilidade e esse compromisso em não estar falando nada errado, né? Porque eu cometo erros e assumo. Mas você, eu acho que você parece estudar muito. Como é que é para produzir um vídeo ou um post, né? Então, quando a gente faz conteúdo informativo sobre um determinado nicho de pesquisa, um determinado assunto, é claro que a gente tem que pensar que eu tenho lugar de fala sobre isso, porque eu sou autista, então eu sei do que eu estou falando. Mas também é preciso entender que, quando você tem a intenção de falar com as outras pessoas a respeito disso, você precisa ter um conhecimento prévio. E aí, então, entra aquela questão de você ler artigo, de você entender o que é um manual diagnóstico, de você saber o que é um DSM, o que é um CID, todas essas coisas, e está sempre se atualizando em relação às terminologias, em relação ao que as pessoas consideram como autismo hoje, que anteriormente não era, ou que era considerado autismo antes e que hoje a gente não considera mais. Então, é um trabalho de sempre estar pesquisando e sempre estar tentando enriquecer o seu conteúdo, porque estudo é isso, né? E, por mais que eu não seja um acadêmico, propriamente dito, da área, eu me sinto na obrigação de estudar sobre o assunto para que eu possa passar essa informação para as pessoas da melhor forma possível. Você disse que você está estudando a área da saúde. O que você vai ser quando você crescer? Essa é uma pergunta muito ampla, mas eu tenho na minha mente que eu quero ser professor. Eu quero trabalhar na parte acadêmica e trabalhar com pesquisa. Eu gosto muito dessa questão laboratorial, de poder escrever um paper, de tocar experimento no laboratório, uma coisa que sempre me encantou muito durante toda a minha graduação, até mesmo no outro curso que eu troquei posteriormente para a farmácia. Você vai fazer o quê? Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia. O que é isso? Olha, é uma engenharia que é voltada para inúmeras áreas, como saúde humana, ou a questão industrial, elaboração de fármacos e muitas coisas assim, sabe? E tem gente que faz esse meu curso e trabalha com engenharia tessidual, tem gente que faz esse meu curso e trabalha, por exemplo, na área de perícia, alguma coisa assim, sabe? Então, é uma coisa bem ampla. Mas, hoje em dia, eu tenho essa convicção de que eu quero ser pesquisador e eu quero ser educador. E a intenção é que, no futuro, eu consiga mesclar esses conhecimentos que eu venho meio que pegando para mim, né? Nesses anos de ativismo e colocar isso dentro do meio acadêmico, porque existe muito capacitismo dentro do meio acadêmico, infelizmente, mas é uma coisa que eu pretendo, assim como muitas outras pessoas, tentando melhorar conforme os anos forem passando. Você é de Curitiba e como é que está isso? Porque a gente fica muito no eixo Rio-São Paulo, mais São Paulo, na verdade. Como que é isso do, vamos falar do cenário, do autismo e da neurodiversidade em Curitiba? Olha, é um pouco complicado, assim como em qualquer outra região do Brasil e tudo mais, mas eu tenho uma percepção de que, em alguns aspectos, a região sul do Brasil ainda carrega algumas falas um pouco problemáticas em relação à comunidade autista, que a gente não enxerga tanto, por exemplo, se a gente for ver a progressão, entre aspas, do movimento autista no Nordeste, por exemplo, que está bem mais envolvida em inúmeros aspectos, assim, de pautas relativas à luta. E que eu sinto que, no sul, a gente ainda tem coisas para trabalhar, que não é... É diferente, né, em alguns outros estados que estão mais desenvolvidos nesse sentido, em que as pessoas pensam, ah, nós já sabemos o básico, então vamos pensar em questões além, eu percebo que no sul, às vezes, ainda tem essa necessidade de se fazer a triagem de alguns aspectos básicos. Não que isso seja ruim, só que demanda um pouco mais de tempo do que você já está lá na frente pensando em coisas mais adiante, vamos dizer assim. Quando você decidiu comunicar sobre o tema, você achou que o debate estava em um lugar e, de repente, você falou não, acho que tem que retroceder um pouco? Quando eu comecei a falar sobre autismo, eu comecei porque eu vi a necessidade de tocar nesse assunto de uma maneira que não fosse estereotipada, que contemplasse todos os autistas, e não só aqueles que as pessoas consideram como autistas, né? Então, lá em 2020, quando todo esse debate começou, estava bem diferente, assim, do que eu vejo de hoje em 2023. É claro que não teve aquele salto quântico exorbitante, mas existiam algumas coisas que eram muito absurdas, como, por exemplo, o fato das pessoas não saberem que existem autistas pretas. Pessoas falarem que pensavam que autismo era uma doença, porque as pessoas chamavam isso de doença, que acometia só pessoas caucasianas. não existia autista preto, autista indígena, autista amarelo, entendeu? Umas coisas assim que não têm muito sentido, que a gente precisava sentar e falar para as pessoas e ensinar diferente. Da mesma forma que tinham muitos indivíduos que, até hoje, têm essa questão de falar que azul é a cor do autismo, porque a grande maioria avassaladora dos casos de autismo que nós conhecemos hoje está em meninos. E a gente sabe que não é bem assim. É uma questão de acurácia nos critérios diagnósticos, que fazem com que as pessoas que... Calma, você falou uma palavra que eu não sei o que significa. Acurácia? Acurácia é precisão. Por exemplo, quando eu vou fazer o diagnóstico de uma pessoa autista, antigamente, eles utilizavam determinados critérios. Então, olhavam para a criança e falavam, olha, se ele não está falando, se ele não faz contato visual, se ele fica fazendo esses movimentos de ir para um lado e para o outro, se ele gosta de enfileirar brinquedo, então, ok, ele é autista. Mas, às vezes, chegava uma outra pessoa no consultório que tinha comportamentos que eram correlatos àquilo, mas que não eram exatamente aquilo. E, por não ser exatamente aquilo, aquela pessoa não era considerada autista. Eu vou usar o meu próprio exemplo. Quando eu era menor, eu era hiperverbal. Até hoje eu sou. De falar muito, né? Falar na fala que a gente fala... Nós chamamos de fala disfuncional, que é quando você não consegue ter... Isso que eu estou tendo com você aqui, sabe? Um bate-volta, um diálogo. Eu não conseguia ter isso. E eu gostava muito de me comunicar com os outros e tudo mais. E as pessoas olhavam para mim e tinham as outras características do autismo lá, mas, como eu era uma criança que falava, não existia um médico que chegasse para a minha mãe e falasse, ó, eu acho que ele é autista. Porque não é a característica clássica. Sim. Entre aspas. E é exatamente sobre isso. E a sua mãe procurou? Não, a minha mãe não procurou. Eu não procurei. Eu recebi o meu diagnóstico de uma maneira muito diferente, porque eu desenvolvi um processo depressivo, depressão profunda, quando eu tinha os meus 13, 12 anos. E aí me levaram a um psicólogo. Esse psicólogo falou para eu ir para o psiquiatra. E aí eu cheguei no psiquiatra, ele começou a passar os remédios que tinha que passar. E depois de um ano de acompanhamento, ele fazia sempre muitas perguntas para mim, para a minha mãe. Ele pedia para eu fazer uns testes lá, para eu marcar as coisas e tal. Ele chegou e falou, então, você sabe o que é o espectro autista? Você é autista. E ele falou aquilo para mim e eu fiquei, tá, mas o que é isso? E aí ele começou a explicar as coisas. E conforme ele ia falando, eu ia me identificando em todos os aspectos. Absolutamente todos os aspectos. E a minha mãe estava comigo, ela não acreditou de primeira, e falou, não, não é possível. Se fosse autista, eu saberia. Eu sou da área da saúde, eu já vi pessoas autistas. Não é autista. E ela foi pesquisar por conta própria e ela viu. Sim, eu era autista. Mas não do jeito que as pessoas esperavam que fosse. E você aceitou isso bem? Ou você teve problema com a palavra? Não, eu aceitei bem porque... E a sua mãe? A minha mãe não aceitou muito bem no início, porque ela achava que eu não era autista. Até o momento em que ela foi pesquisar, e ela descobriu que eu era autista mesmo. E desde então, ela está do meu lado para tudo. Todas as coisas que eu vou fazer, elas sempre me ajudam. E eu aceitei desde o primeiro momento, porque... Eu não sei se você já sentiu isso também, essa questão de estar sempre procurando uma resposta. De você se sentir diferente, você saber que tem alguma coisa ali, você não sabe o que é, as outras pessoas percebem, mas não tem um nome. E aí todo mundo falava, ah, esquisito, entendeu? E eu descobri que eu não era esquisito. E esse esquisito é uma coisa que eu não... Não sei você, mas... Em alguns momentos da minha vida, eu me contentei. Tipo, sempre serei esquisita. Mas em algum momento eu falava, mas qual que é a minha galera? Tipo, existe... Eu sempre vou ser a margem. Eu falava isso na adolescência. Eu sou a margem. Eu sempre vou ser a que não interage e a que chora muito, né? A gente estava falando isso de hiperempatia e hipersensibilidade. Como é que é isso para você? Você estava me ensinando no carro como lidar com isso, né? Porque, assim como você, eu faço acompanhamento desde os 16 anos e sempre uma coisa muito medicamentosa, né? Porque eu achava que... Hoje eu sei que são características minhas. Eu achava que era crise de ansiedade. Então, eu sempre mediquei coisas que não necessitavam ou não necessitam. Como é que foi para você... Como é que é para você isso de ser hipersensível ou apático? Porque tem gente que dizem que autista não tem coração. Então, né? Tem essa lenda urbana de que autista não tem sentimento, que a gente não demonstra, não sente por ninguém. Mas, na verdade, é o contrário, né? Muitos de nós apresentam o que você está falando aqui, que a gente conversou no carro, vindo para cá, que é a hiperempatia. E para as pessoas que não estão familiarizadas com o termo, hiperempatia é, basicamente, você ter empatia demais num nível que você passa a tomar as dores da outra pessoa para si de uma maneira completamente descabida. E é importante a gente saber reconhecer esses sentimentos e esses acontecimentos justamente para não cair nesse meandro de medicalização. Não que medicamentos não ajudem, eles são muito importantes, sim, em inúmeros contextos, só que nem tudo é remédio. E se você sabe que você é uma pessoa que tem essa propensão a ter a hiperempatia e abraçar demais essas questões dos outros, sejam questões de saúde, questão de trabalho, questão de família, então é importante que você tenha esse acompanhamento psicológico com um profissional especializado para saber dimensionar, sabe? Até onde eu posso me preocupar de uma maneira saudável e para também que eu não me torne uma pessoa apática, sabe? que eu não se importo com ninguém. É uma questão de saber dimensionar isso e não se culpar também por estar sentindo dessa maneira. Mas entender que é preciso separar. Porque se você não separar, vai acontecer com muita frequência e se acontecer com muita frequência, pode ser que você venha a pensar talvez eu precise de um remédio. Na verdade, não. Você só precisa aprender a educar a forma com que você enxerga essas situações. Tem outro assunto que eu queria falar com você ao vivo, que é um post que você fez sobre como autistas detestam falar ao telefone. Eu li aquilo e eu me senti totalmente abraçada e falei, meu Deus, é isso? Isso faz sentido? Porque durante a minha infância, a minha adolescência, na verdade, existiu telefone fixo e eu acho que não existe mais. Mas eu cheguei ao ponto de arrancar o fio do telefone e quebrá-lo para não ouvir o telefone tocar e não precisar atender porque a minha relação com o telefone é uma coisa muito estranha. Por favor, me explique cientificamente. Existe uma explicação científica para isso. Por que a gente não gosta de telefone e é uma coisa tão incômoda? Gente, não liguem para a gente. Se for muito difícil digitar, mande um áudio, mas também não é um recurso que eu, pelo menos, não sou do áudio. Mas eu mando às vezes e recebo. Olha, essa questão do telefone, cientificamente falando, não faço ideia por que a gente não gosta, mas eu chuto que seja por conta dessa dificuldade em estabelecer interações sociais, que é um dos critérios utilizados para você identificar uma pessoa que é autista. E quando você está no telefone, obrigatoriamente, você tem que conversar com a outra pessoa para que ela entenda o que você está falando e exista uma conexão. É diferente de quando eu estou do teu lado, por exemplo, que você não tem só a minha voz. Você tem vários outros recursos para você entender o que está acontecendo. No telefone, não. É exaustivo, é péssimo. E tem gente que não entende, que insiste, fala, não, vou ligar, vou falar, não sei o quê. Porque quando a gente atende, a pessoa fala, mas por que você não está falando direito, não está conseguindo conversar, sabe? Ou, às vezes, a pessoa poderia mandar um e-mail, mas não, te liga. São certas coisas que, eu acho que quando você convide com um autista, dá para começar a internalizar certos comportamentos que, para nós, não são tão legais e que, se a outra pessoa evitar, nossa, vai melhorar a nossa vida em mil por cento. É, né? Me ajuda, aquele típico ditado, me ajuda a te ajudar. Exato. Eu também venho observado e lido sobre a comunidade autista é a que mais, não sei se é assim que eu devo falar, se eu falar uma grande bobagem, você fala, Amanda, para de viajar, que é a que mais tem pessoas LGBTQIA+. Sim, exatamente. É um estudo, eu não vou falar o nome da universidade, porque eu estou com medo de errar, mas, depois, quem quiser me procurar lá no Rei Autista, eu passo o estudo certinho, e que, de fato, existe essa correlação de que muitos autistas estão dentro da comunidade LGBT. LGBT. E eu não lembro se no artigo eles chegavam a pincelar, né, o porquê disso acontecer, mas eu, a Kim falando, eu acredito que seja porque o cérebro autista, o cérebro neuroatípico, ele tem algumas percepções diferentes de constituições sociais. Então, às vezes, para uma pessoa que não é autista, que é superdifícil entender que um homem vai ficar com outro homem, para uma pessoa que é autista, que não está tão familiarizada a essa regra imposta das questões sociais, não é tão difícil entender isso e se permitir ser quem você é. Acredito que seja por conta disso, essa questão de nós... Não que a gente enxergue o mundo de uma forma diferente, né, como as pessoas costumam dizer dos autistas, mas é... Mas é que a gente não enxerga? Eu acho que é diferente, mas não de uma maneira romantizada, sabe? Porque eu percebo que tem muita gente que fala isso no sentido de colocar os autistas numa posição infantil, como se nós víssemos um mundo cor-de-rosa em todos os sentidos e a gente não tivesse maldade no coração e coisas assim, não é, sabe? A gente vê diferente, mas não diferente do jeito que as pessoas pensam, que a gente vê, sei lá, unicórnio andando na rua. Florzinhas. É, não é assim. É diferente, mas não absurdamente diferente. E isso contribui para que algumas dessas questões, como, por exemplo, as pautas de gênero e sexualidade sejam mais afloradas dentro da comunidade autista. E eu acho isso muito legal. Eu também. Mas tem uma coisa que eu não acho muito legal, que é a infantilização, né? Até mesmo do símbolo, né? Sim. que é... Parece que os autistas são crianças eternamente. Não sei se são crianças eternamente, mas a parte importante da vida do autista é a infância. Eu acho que também pode até ser, porque a minha infância foi horrível, a sua foi legal. Não muito. Não muito. Eu acho que também pode ser, porque eu acho que estereotipa, né? Aquilo até também que é um menino branco que gosta de dinossauro e não fala. Você teve algum hiperfoco, assim, mais estereotipado? Que fosse característico? É, uma coisa... Nave espacial. Olha, eu gostava muito uma época... Eu não sei se isso é um hiperfoco muito comum, mas é uma coisa meio não usual de dicionários. Como assim? Eu gostava de ler dicionários. Sabe Ruth Rocha? Nossa, eu adorava. Eu abria os dicionários da Ruth Rocha, assim. As pessoas geralmente abrem os livros para ler. Eu abria o dicionário para ficar aprendendo palavra nova. E aí eu chegava para as pessoas e eu falava as palavras que eu tinha aprendido e ninguém entendia nada. Eu ficava me olhando como se eu fosse... Mas você lia o dicionário se abria ou você lia na ordem? Eu lia na ordem. Eu ia da letra A até a letra Z. E às vezes eu ficava combinando, assim, ah, essa semana eu vou tentar usar essas palavras da página, sei lá, 215. E aí eu ia lá. Bonitinho. Mas isso já é da sua paixão por educação e comunicação, né? Sim, por comunicação. Eu sempre gostei de palavras e coisas e neologismo e ler. Nossa, mas isso é uma coisa que talvez estivesse mais associado ao autismo. Que, apesar de não ser dinossauro, é uma coisa que eu olhando para trás eu falo, não é, realmente, é muito autista eu ficar lendo dicionário para decorar a palavra nova. Porque eu gostava e não porque alguém me pedia. E para fazer amizade, assim, na escola, você gosta de dicionário e as pessoas gostam de, sei lá, bem, 10. Era horrível. Eu lembro que tem um livro que eu acho que é a linguagem do corpo ou o corpo fala, alguma coisa assim, um livro sobre linguagem corporal. Meu pai tinha esse livro e estava lá em casa, né? E eu lembro que eu chegando, assim, na pré-edolescência, eu pegava, eu li aquele livro de cabo a rabo para eu entender a linguagem corporal das pessoas, para eu tentar me comunicar com elas. porque eu chegava para falar e eu tinha muita vontade de conversar. Só que era horrível porque eu não falava coisas que as pessoas estavam acostumadas, pessoas da minha idade, pelo menos, estavam acostumadas e era sempre um desastre. E acabava que eu ficava mais no meu cantinho mesmo. As pessoas me chamavam de vez em quando porque eu tirava notas muito boas, né? E eu gostava de ajudar as pessoas e se aproveitava um pouquinho. E era isso, sabe? Mas eu pensava que se eu lesse aqueles livros de linguagem corporal ia adiantar alguma coisa. Então, sempre foi uma preocupação decodificar as coisas que você não conseguia. Sim, eu pensava que o fato de eu não conseguir interagir com os outros era uma falta de vontade minha em fazer aquilo. E aí, na minha cabeça, antes do diagnóstico, eu pensava se eu estudar bastante, se eu entender tudo, eu vou conseguir conversar com as pessoas. Mas daí você se questionava por que essas pessoas não têm essas preocupações? Ou você acha que todo mundo estava preocupado? Na verdade, eu pensava que eu era o estranho, né? Que o comportamento das outras pessoas era o normal, era o padrão, e que eu era a pessoa errada e que eu precisaria correr atrás para resolver isso. E você acha que isso também ajudou na sua parte depressiva? Sim, com certeza. Eu desenvolvi a depressão em grande parte por conta do masking que eu fazia. Masking, para quem não sabe, é um termo que a gente utiliza dentro do autismo para pessoas que têm essa capacidade de esconder ou conseguir fingir em alguns aspectos que não são autistas. E eu fazia muito isso, sabe? Eu ficava olhando para as pessoas e eu gostava muito de teatro, sempre gostei. E eu tentava imitar elas. Eu pensava, não, vou pegar um pouquinho do comportamento da fulana, do beltrano, da ciclano, e aí vou juntar tudo isso e quando eu estiver no meio deles vai ser um pouquinho menos pior. E, de fato, era menos pior, só que depois a conta veio e depressão, não tinha o que fazer. E também tem aquilo da ressaca social. Você está aqui em uma outra cidade e imagino que isso, ainda mais você estar hospedado na Paulista, é muito estímulo. Quando você chegar na sua cidade, você vai ter que dormir cinco dias. Eu teria? Sim, com certeza. eu vou deitar embaixo da minha coberta, na minha cama, eu vou ficar hibernando por alguns dias. A coberta é tão gostosa, né? Ai, tipo, coberta bem pesada, sabe? Eu adoro. Eu não sabia, quando... Eu nunca soube por que eu gostava de coberta pesada. Existia até uma coberta especial. Você tem essa coberta? Não, porque ela é cara, mas eu coloco muitas cobertas e dá um efeito semelhante. É, é que é assim, eu acho que, pelo menos, eu gosto de dormir com peso e bastante travesseiro na cabeça pra meio... Quase... Eu quase me sufoco. Tem um negócio... Pelo menos a fresta de ar é horrorosa. E eu não sabia que isso era uma característica. Eu acho que isso foi uma das coisas que eu falei, é, realmente, então eu sou, né? Sim. Porque eu não sei se você passou por isso. Eu passei por um processo de negação. Sim, a gente passa, né? Tem aquela coisa de a gente pensar, não, eu estou me identificando com aspectos que não têm nada a ver, estou querendo ver coisa onde não tem, aí você fica nessa, não é? Ah, nem sou tão autista assim, tem muito autista que fala isso, né? Que é diagnosticado na idade adulta, na adolescência. Na verdade, não, a gente só é autista de um jeito diferente, mas ainda assim, somos autistas. e essa questão que você falou de pressão, terapia de pressão é uma coisa que funciona para muitos autistas para regulação sensorial. Terapia de pressão é quando você está sobrecarregado sensorialmente e vem alguma coisa ou algum objeto que faça pressão na superfície do seu corpo. Seja alguém te abraçando ou, por exemplo, uma pessoa que tem um cão de assistência num momento de crise, o cão deita em cima da pessoa ou você ficando embaixo de uma coberta que é bem pesada e que, sabe, faz pressão no teu corpo. Eu vou chorar que eu estou sensível por outro motivo. Mas é basicamente isso. E terapia de pressão é uma parada muito legal e que muitos de nós fazemos sem perceber. Inconscientemente. Que louco. Você... Ai, eu estava falando uma coisa daí e até pensei em outro gancho, mas eu esqueci, vou lembrar. Tem isso do... Ai, meu Deus, eu esqueci completamente. Vamos falar de Steams. Steams Toys. Steam Toys. Steam Toys. Você consome? Olha, eu não só consumo como eu tenho um aqui no meu bolso agora e quem estiver vendo o vídeo vai conseguir enxergar. E eu adoro Steam Toys. Não saio de casa sem Steam Toys porque me regula muito sensorialmente. Então, eu não sei. Ai, é um negócio de ficar apertando. É tipo um botãozinho. É um pop-it. Aí eu prendo isso aqui na calça, tem uma correntinha e quando eu vou sair sozinho de casa, principalmente eu levo porque eu sei que quando eu estou sozinha eu me sobrecarrego mais porque às vezes eu tenho que conversar com alguma pessoa ou algo assim. E aí eu penso, se eu não levar nada, a chance de eu ter crise na rua é muito grande. Então, eu sempre levo um ou dois comigo. Crise na rua. Como são as suas crises? Então, existem vários tipos de crise, né? A gente tem o meltdown, que é aquela crise mais explosiva que vem acompanhada às vezes de choro, agressividade no sentido da pessoa se machucar. A gente tem o shutdown, que é aquela crise em que a pessoa desliga. Geralmente as pessoas dormem por muitas horas, muitas, muitas horas ou simplesmente não conseguem falar, ficam imóveis. E também tem um outro tipo de crise que todo mundo conhece, né? Que é o burnout. Quando você fica estafado, né? Você faz muita coisa, chega um ponto que você dá um pane ali e você tem que parar porque, né? E as minhas crises, geralmente, elas são ou meltdown, que é a crise explosiva, ou shutdown, que é a crise de desligamento. Meltdown, costumeiramente, acontece na rua. Quando tem muito estímulo, muita coisa rolando ao mesmo tempo, daí eu tenho crise e tal. E shutdown, geralmente, acontece quando eu volto para casa. De um dia muito intenso, daí eu deito na cama, desligo. É, pelo menos tem uma coisa que eu não consigo processar a informação. Então, por exemplo, eu executei todo o meu dia e daí eu chego em casa, não consigo falar, como foi o seu dia? Eu não sei, eu esqueço tudo. E eu não consigo, que para mim, isso é muito doloroso, eu não consigo criar frases simples, sabe? Então, eu preciso de alguns minutos, algumas horas, para que eu me regule e consiga comunicar. Um lugar que eu me regulo muito, eu viro muito faladeira, quando eu estou no chuveiro. E o quentinho me dá uma segurança. Água me regula muito também. Quando eu estou começando até meltdown, geralmente eu vou para o chuveiro e costumo resolver. Água me regula demais. E regula muitos outros autistas também. Não sei exatamente porquê, mas funciona bem. É, tem aquilo que... Autistas com nível de suporte mais elevado, que tem terapias na água, e se sentem... Eu não sei, a água, ela abraça. Eu acho que é pelo toque, assim. O que acontece... Eu não gosto muito que encostem em mim. O que acontece com você? O que você sente se alguém invade o seu espaço? Porque isso não é legal para qualquer pessoa. Neurotípica, neuroatípica. Porque, sei lá, se você não dá liberdade, não toque no seu amiguinho ou no seu inimigozinho. Eu não gosto que toque em mim sem o meu consentimento. Ou, sei lá, chegar abraçando pelas costas, sabe? Não gosto. Tipo aquele negócio, adivinha quem é? É, sabe? Não faça isso. Não faça isso. Eu me encolho inteiro, não gosto. E eu acho que, assim, esse é o tipo de prática que, como você falou, a gente tem que naturalizar para todas as pessoas do planeta Terra. Você só encosta em alguém se a pessoa consentir que você encoste nela. Caso contrário, não encosta. Pronto. É que nem cachorro. Quando você vê um cachorro na rua, você tem que perguntar para o dono se pode tocar. Porque você não sabe se o cachorro avança ou quem é aquele ser, né? Sim. E é muito desconfortável porque já aconteceram situações em que eu estava na rua e alguém chegava e encostava em mim sem o meu consentimento. E eu me recolhia, ficava me sentindo muito acuado e a pessoa ficava ofendida por eu ter feito isso, por eu estar me sentindo desconfortável com a invasão dela. É absurdo. Porque, sei lá, é um carinho, é uma proximidade. E não é. Não é. E também falam muito... Quando eu estou... Eu já tive muita crise na frente das pessoas e eu não sabia. Eu achava que era uma crise depressiva, algum transtorno bipolar, alguma coisa. Daí eu lembro de sempre ficar sentada num canto, no chão, e vinha alguém me abraçar. Aquilo piorava a minha crise 75 vezes mais. Porque o abraço é uma coisa que, cara, tem que ter consentimento e tem que ter acho que liberdade também. Porque tem as pessoas que a gente confia, que podem. Eu acho que em relação a esses momentos de crise, a recomendação que eu posso dar é o seguinte. Quando a pessoa não estiver em crise, você tenta se comunicar com ela de alguma forma e entender o que ela quer que você faça quando ela estiver em crise. Mas, Akin, você acha que as pessoas são capazes disso? Olha, se você é uma pessoa próxima, eu acho que você não somente é capaz como você tem a obrigação de saber disso. Por exemplo, a minha mãe sabe que quando eu estou em crise, em determinados momentos, eu não quero que ninguém encoste em mim. E ela respeita isso. Porque quando eu não estou em crise, eu deixo bem claro para ela. Olha, mãe, quando eu estiver em crise, toma cuidado. E se eu me esquivar quando você tentar tocar em mim, não tenta me abraçar à força. E isso vale para qualquer pessoa próxima que você for conviver ou alguém do trabalho, sei lá, quando você entrar em crise. Porque são essas pequenas ações de abraçar ou não abraçar, por exemplo, que fazem com que um princípio de uma crise se torne uma crise gigante. E tem outras pessoas que, diferentes de mim, em momentos de crise, precisam de terapia de pressão com abraço. De uma pessoa segurando muito forte. E se você não fizer isso, a crise pode piorar. Então, a questão de você conhecer o autista, de você se comunicar com o autista antes, mesmo que seja um autista que não use a fala oral, vamos dizer assim, que se comunique por ser a A, que você saiba o que a pessoa tem como preferência nos momentos de crise. Porque são pequenas ações que são totalmente importantes e que fazem muita diferença. Sim, eu lembrei o que eu queria falar. Você está na faculdade. Sim. Eu já estive na faculdade. É um lugar que tem coisas muito interessantes. Porque você fala, decidi fazer farmácia, decidi fazer jornalismo. mas tem coisas que você não se interessa. E também tem coisas que, por exemplo, semana de prova. São todas as provas ao mesmo tempo. E, para mim, sempre foi muito horrível. Porque, tipo, eu até consigo me dedicar a algum assunto, mas eu preciso estar focada naquele assunto. Como que você se relaciona com a academia, com a faculdade, e já nesse processo que você quer ser um educador, um professor, você pensa em já mudar a educação brasileira? Colocar tudo para baixo. Não, brincadeira. É! Botar fogo na Babilônia. Imagina. Não, mas o que eu percebo é que, assim, no Brasil, a gente tem... Eu não sei se em outros países, porque eu não tenho muito conhecimento de causa para falar sobre isso, mas eu percebo que aqui no Brasil, quando você é pessoa com deficiência, você tem cuidado só até o teu ensino médio. Do teu maternal até o ensino médio. Você chega no ensino superior, é um Deus nos acuda, que ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe como que você entrou ali. E quando você pergunta, fala para a pessoa que você é autista, aconteceu isso comigo, de falarem, ah, mas o que é autismo? O pessoal da assistência social que estava destinado da orientação para os alunos, sim. Então, eu acho que, a partir do momento... Você faz uma universidade federal, né? Sim, universidade federal. Eu não sei se em universidade particular eles têm uma abordagem um pouco diferente, mas, geralmente, a universidade federal, lá no Paraná, você tem um pouquinho mais de dor de cabeça para você chegar nas pessoas e falar essas coisas. Então, eu acredito que o ideal, a gente pensando nos educadores, né? Seja que as pessoas que estejam dispostas a seguir nessa carreira, vamos dizer assim, da licenciatura, quando elas entrem para o ensino superior, que não sei se no processo de graduação, de mestrado, alguma coisa correlata a isso, eu acredito que seria muito interessante existir uma atenção maior para os cuidados relativos aos alunos com deficiência. Porque dos meus colegas que fazem licenciatura, né? Que fazem pedagogia e que relatam para mim o que é ensinado ao decorrer do curso, eles aprendem sobre autismo, por exemplo, durante um semestre. E aí chega no ensino superior, a pessoa resolve dar aula, encontra, sei lá, 30 alunos autistas e eles não sabem o que fazer, não tem um planejamento mínimo de falar assim, ó, se você se sentir sobrecarregado, você pode levantar e sair da sala sem pedir para sair. Ou você tem o direito de sentar na mesa tal no restaurante universitário que está isolado de todo mundo e as outras pessoas não podem sentar ali porque é o teu lugar para você não se sobrecarregar. Ou, eu não vou fazer prova surpresa para te entregar, porque eu sei que se eu te entregar uma prova surpresa, acontecia e eu falava, gente, me avisa porque eu preciso ter planejamento e às vezes não avisavam. E era uma parada muito exaustiva de eu ter que chegar e conversar de professor com professor. Mas você é paciente, né? Ah, tem que ser, né? Porque senão a gente não consegue muitas coisas. Mas que era exaustivo era de ter que chegar e falar com cada um e pedir as adaptações, né? De prova com mais tempo ou a opção de fazer trabalho em grupo sozinho. Tem isso? Tipo, eu sempre... Eu fiz o Enem, só que quando eu fiz o Enem não valia nada. Era para avaliar como era o ensino médio. Não era para... Não tinha vaga na faculdade, nada. E eu lembro... E outra... Uma outra... Uma escola que eu gostei... Uma escola que tinha um ensino médio integral e eu fiz uma prova que aquelas provas de seis horas, sabe? Eu não consigo ficar seis horas. Eu era sem... Eu sempre fui a primeira pessoa que acabou a prova porque aquele... É muito horrível ficar... Você... Sei lá, eles falam Ah, você tem duas horas para... Horário mínimo, né? Duas horas você pode sair. Eu fazia, acho que em 30 minutos porque eu queria sair dali. Aquilo ali era muito aprisionador. Então tem muitas coisas, né? Não, é horrível porque o molde em que essas coisas são feitas faz com que pareça que a gente que é neuroatípico, que é autista, TDAH, não sei, que a gente é burro, entendeu? E a gente não é burro. A gente não é burro. Só que o sistema que as pessoas utilizam para fazer esse tipo de avaliação, inclusive no ensino superior, não favorece todas as pessoas. E quando você não favorece todas as pessoas, você está excluindo elas. E você está fazendo com que pessoas que talvez tivessem uma capacidade gigantesca para fazer transformações em seus meios, não prosseguam com aquilo porque acham que não tem capacidade. Lembrei de uma coisa muito triste. Eu nunca consegui uma dupla para fazer prova em dupla comigo. Eu sempre sobrava porque você tem que ter meio uma amizade. E eu acho que eu só não sobrei nas provas, nas matérias que eu era inteligente. E é sempre assim. as pessoas... Tem algumas situações de interação social que são impostas e que se você não tem habilidade para fazer isso, se você não é uma pessoa que consegue fazer isso com facilidade, você não faz, aquilo te destrói num nível, sabe? Por exemplo, eu trabalho em grupo. Antes de eu ter coragem para pedir para fazer trabalho em grupo de forma individual, eu sofria muito. Você faz tudo individual? Você se garante? Em alguns casos, sim. Não vou falar em todos, mas 80% das vezes eu preferia fazer sozinho. Aí o professor adaptava um pouquinho e eu fazia. Aí não tinha aquela coisa de eu chegar na frente da sala e falar assim, olá, boa tarde. Eu não conseguia, sabe? Eu também não. Péssimo, péssimo. E eu sabia o conteúdo. Eu tinha estudado, eu tinha lido tudo. Mas aquela forma de me avaliar não prestava, assim, não funcionava para mim. Isso é um seminário, se apresenta um seminário? É, não. Eu também não apresentava, mas eu percebi, agora analisando, eu percebia que por empatia ou os professores falavam, não, você não precisa, você sabe. Mas isso foram professores legais. Que te conheciam, que me conheciam, etc. Mas contar com isso, principalmente na faculdade, eu tive uma crise absurda, sei lá, eu fui mal educada com um professor de ciências sociais, que ele achou que eu estava pagando de uma louqueira. E daí rolou uma discussão enorme e eu não sei discutir. E o que aconteceu, eu comecei a chorar na faculdade. E isso, para mim, todo mundo que estudou comigo sabe que eu sou a idiota que chorou na primeira semana. E isso fica para sempre. Porque, além do rótulo social, da classe, que você vai passar quatro anos com ele, com ele, você fala, poxa, eles sabem, eles sabem que fui eu e eles me acham descontrolada. É esse tipo de situação que a gente poderia evitar se quando a gente chegasse no ensino superior, no caso, na época, você não sabia que era autista. Não, eu subi o ano passado. É, então. Mas eu acho que, assim, a partir do momento que a gente entra num curso superior ou num mestrado, num doutorado, alguma coisa assim, e a gente sabe que a gente é autista, é muito importante falar para que situações assim não aconteçam. Não que você precise da justificativa de um laudo para você não ser tratado mal, mas, a partir do momento que você tem o respaldo de um laudo para falar, olha, eu preciso que seja feito de uma forma diferente porque é lei, teoricamente, as coisas funcionam de uma maneira um pouquinho distinta e aí você não precisa passar por essas situações horríveis e péssimas que geram traumas. O laudo é importante em muitas situações e essa é uma situação prática, assim. O que... Uma situação prática, assim, na faculdade que você consegue, a partir do laudo, um prazo estendido para entregar trabalho, apresentar diferente... São várias coisas, né? Eu posso conseguir, desde a questão de não precisar apresentar um seminário em grupo, apresentar só para o professor, por exemplo, até mesmo a questão de eu ter mais tempo para realizar uma prova ou ter um trabalho que é feito de uma maneira X, adaptado, para que eu consiga fazer. Óbvio que isso não se aplica ao ensino superior, esse exemplo que eu vou dar agora, mas... Não se aplica? Depende do curso. Quando eu estava no ensino fundamental... Não. Fundamental. Eu tinha uma professora na minha época de alfabetização, acho que um pouquinho depois disso, que ela utilizava muitos exemplos figurados para explicar as coisas. E eu não entendo metáfora. Eu não entendo metáfora. Eu ia péssima em todas as aulas, todas as disciplinas que ela lecionava. E ela falava que eu era burro e não sei o quê, que eu tinha que voltar para estudar com as crianças. E depois de um tempo, eu aprendi que eu conseguiria ter aprendido aquilo perfeitamente bem se ela tivesse ensinado de uma maneira diferente. E quando você estuda, independente da fase da tua vida e você percebe que da maneira que ele é apresentado, você não vai conseguir progredir de uma forma que você mostre seus conhecimentos, você pode pedir para que aquela avaliação seja feita de uma forma diferente. Porque saber, a gente sabe, né? É só a questão de como você vai conseguir mostrar. Então, existem maneiras de aprender, né? Não daquela tradicional. Uma coisa que eu nunca entendi, poesia. Eu sempre achei que eu era muito limitada. Algumas poesias, sei lá, tipo um rap que faz uma situação que você consegue visualizar. Ah, estou na rua. Beleza. Mas alguma coisa muito no sentido figurado, alguma coisa muito lúdica, eu não conseguia entender. E daí, eu sempre fingi que entendia. Você teve que mentir muito esse masking da educação. Nossa, demais. As pessoas olhavam para mim e falavam, você está entendendo? Eu estou. Estou entendendo tudo, gente. Na minha cabeça, eu estava, sei lá, olhando para o meu sapato pensando, meu cadarço está desamarrado. Mas vocês questionavam que você era burro ou alguma coisa? Eu pensava que eu era muito burro, porque alguns professores falavam isso para mim. Principalmente no início da minha vida escolar, tinha muito professor que chegava para mim e falava que eu era burro, porque eu não conseguia aprender determinadas coisas do jeito que eles achavam que tinha que aprender. e aí eu ia para casa e eu estudava, eu estudava, eu lia, eu escrevia, eu fazia um monte de coisa, eu voltava para a escola, eu sabia tudo, mas a forma com que eles me perguntavam fazia com que eu pensasse que eu era muito burro. E aí teve até uma época na minha vida, quando eu entrei no ensino médio, um pouco antes até, eu desenvolvi um hiperfoco em estudo justamente por conta disso. E foi um hiperfoco que foi muito prejudicial, porque eu passava muitas horas seguidas estudando e eu não parava para comer, para ir no banheiro, para ir tomar banho. a minha mãe tinha que chegar para mim e falar, dá um tempo, faz uma pausa, que senão sua cabeça não vai aguentar. E eu ficava nessa, eu preciso mostrar para eles que eu sei, eu preciso estudar para mostrar para eles que eu sei. E eu sempre soube, não precisava fazer aquilo, mas eu fazia, porque eu pensava que se eu não fizesse, eu estaria sendo desleixado. E aí eu tentava me preparar para todos os cenários possíveis, todos os tipos de avaliação. E era muito exaustivo. Você refaz diálogos? Sim. E você sofre? Ah, é péssimo. Eu não consigo, hoje em dia eu tento não fazer tanto isso. Você ensaia? Quando eu vou sair de casa, por exemplo, uma coisa que eu faço muito, sei lá, estou indo para a universidade, eu sei que quando eu entrar no ônibus para ir para a universidade, eu vou ter que dar bom dia para o motorista. Eu estou na ponta esperando, antes do ônibus chegar, eu fecho a cabeça, não estou imaginando a vozinha, fecho os olhos, imagino a vozinha na minha cabeça. Bom dia, motorista. Aí eu chego o motorista, eu entro no ônibus, aí ele olha para mim, bom dia, motorista. Eu sigo tranquilamente, se eu não fizer isso, eu gaguejo, sei lá, me perco. E você dá oi na hora de ir embora? Ai, sim. Ou eu faço umas coisas que... Ai, eu dá um bom dia, tipo, é de tarde se dá bom dia. Ah, não, umas gafes que eu fico me penalizando pelo restante do dia. Eu tenho um texto, que é assim, quando saio do Uber, é, como que é? Tchau, obrigada. É, como que é? Bom trabalho. E daí, o Vinícius, meu companheiro, falou assim, você fala bom trabalho porque ele executou um bom trabalho neste momento? Não, eu estou desejando um bom dia de trabalho. Então, se eu não falo isso, eu não saí do Uber, sabe? Sim, exatamente isso. É uma cena que não acabou. E isso eu venho percebendo porque eu não entendia. A gente precisa de conclusões. Sim. É muito frequente quando a gente fala de autistas, né? De precisar ter, não necessariamente todos os autistas, né? Que nunca é bom generalizar as coisas. Mas ter uma sequência lógica de conclusão e elaboração de passos, entendeu? Então, eu sei que quando eu entro no ônibus, eu vou dar bom dia para o motorista e eu sei o assento que eu vou sentar. E se eu for... E se estiver ocupado? Aí é meio ruim. Eu já começo o meu dia me sobrecarregando. Aí já é uma coisinha que vai encher o meu copo e outras coisas vão enchendo. E se encher demais, chega um momento do dia que eu tenho crise. Restaurante sempre no canto? Sempre no canto ou com abafador de ruídos, às vezes com óculos escuros para não sofrer muito com a iluminação do ambiente. Mas essa coisa de ter uma sequência lógica é importante porque ela dá conforto a essa previsibilidade. É óbvio que a gente não tem que ter previsibilidade em tudo, porque senão a mínima alteração pode gerar crise. Mas eu percebo que essa questão da rotina, para mim e para muitos autistas, é uma coisa que ajuda a gente a conseguir levar as coisas com uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Somos sistemáticos? Não todos, mas sim. qual é o seu plano? Você já planejou todo o seu dia? Porque eu até te fiz um convite e falei assim, será que ele vai aceitar? Porque, tipo, às vezes a gente não gosta de surpresa, né? Não gosta de surpresa. Eu não gosto de surpresa. Não me faço surpresa de aniversário. Eu entrevistei o Rafael Manteço, ele falou que não gosta de ganhar presente. Eu gosto. Pode me dar presente. Você gosta de presente? Adoro presente. Então, já ele já fica mal porque ele acha que é uma sensação que tem que trocar. Não, acho que o presente deve ser só de um lado. Mas tem coisas que são comuns, assim. Eu estava pensando aqui agora, tem algo... Você está com as unhas pintadas, para mim, é muito difícil. Porque é mais um detalhe que você tem que se preocupar. Olha, essa questão das unhas é um pouco engraçado porque antes de eu fazer minha transição social, eu não gostava de usar coisas que me associassem ao feminino, muito entre aspas, porque isso não é uma coisa feminina. Pintar as unhas é tipo qualquer pessoa pinta. Mas depois da minha transição social, eu pensei, ah, sabe, eu vou fazer e não vou me importar com isso. E deixou de ser uma coisa que antes eu fazia por obrigação de falar assim, eu vou fazer para ir no tal casamento porque a pessoa estava parecendo uma menininha. Entendeu? Aí eu ficava, que saco. E aí hoje, em dia, eu chego em casa depois da universidade, também minha bunda, vou pintar a unha, estou sem nada para fazer. E é uma atividade que para mim é prazerosa, mas não é com aquele intuito de obrigação, sabe, de ai, eu preciso estar com a unha pintada. Não, eu faço porque eu quero. Quando eu era criança, sei lá, tipo, pôr brincos, porque tem que ter brincos, as meninas têm detalhes, então a gente tem que ter esses detalhes. Mas para mim, todos esses detalhes sempre foram muito custosos, porque você até mesmo, sei lá, ah, beleza, hoje eu vou na manicure porque é um casamento. O que eu vou falar com a manicure? O que você fala com a manicure? Eu não vou em manicure. Ah, tá, é verdade. Eu não preciso tirar o tínculo. Eu tenho uma técnica, eu não sei se eu já ensinei para vocês, é assim, entrevistem as pessoas. Então, às vezes eu estou no Uber, eu estou muito, tipo, eu preciso conversar com essa pessoa, eu pergunto da vida dela. Eu acho, eu estou num podcast o tempo todo para que aquela relação, aquele limbo do silêncio não me faça mal. Você tem problema com silêncio? Sim, depende do caso, na verdade. Mas em situações assim como a que você falou, geralmente, o que eu faço é anotar no bloco de notas do meu celular o que eu preciso falar. é óbvio que nem sempre eu vou falar exatamente o que está escrito, mas se eu escrever em tópicos o que eu preciso falar, ajuda bastante. Então, se eu for na manicure, eu sei que eu preciso ir na manicure porque, sei lá, sexta eu vou num casamento e eu quero fazer uma francesinha. Então, eu anoto o passo a passo do que eu vou fazer, que eu vou entrar no salão, eu vou falar com a manicure, eu vou falar que eu quero pintar as unhas e que tem que ser francesinha. Aí, no final, eu pergunto o valor. E aí, está anotadinho e eu faço isso. E aí, dá certo. Se eu não fizer, consiga fazer? Eu consigo, só que nem sempre vai sair do melhor jeito. Eu posso esquecer de falar que é francesinha e a mulher pinta minha unha com esmalte roxo. E aí você sai frustrada. É, eu saio muito frustrada, mas eu não tenho o que fazer porque eu não falei para ela, né? É, mas isso é uma coisa dessas relações muito superficiais, né? Que tem uma lógica. Eu acho que é isso também. Eu tenho isso de ser influenciada. Sim. Então, sei lá, a mulher fala não põe nisso, essa cor. Eu vou pôr essa cor, mas eu não queria, só que eu quero agradar a ela, mas ao mesmo tempo eu fico num embate comigo mesma. Tipo, mas o que eu quero? Existe muito dessa dificuldade da gente dizer não. Eu percebo muito isso. A gente não consegue dizer não em determinadas situações que a gente está se sobrecarregando e a gente acaba se deixando levar. para a gente finalizar aqui e aprender a dizer não? Olha, aprender a dizer não é sobre você entender os seus limites e entender que agradar a pessoa muitas vezes vai te custar um dia inteiro de sobrecarga ou às vezes uma crise e que está tudo bem em dizer não, que você não vai ser mal educado se você fizer isso. Eu acho. Você acha? Eu não ficaria chateado, entendeu? Já ouviu não? Eu também. Mas as pessoas ficam, né? É porque, assim, se você for colocar numa balança, o que é pior? Você dizer não para uma pessoa numa situação em que você não está confortável ou você deixar a pessoa fazer o que ela quiser e chega no final do dia e você está destruído e, sei lá, você tem uma crise, entendeu? Não dá para você comparar uma situação com a outra. Então, é muito mais preferível que você diga não ao invés de, mais tarde, você ter uma mazela para si mesma que poderia ter sido evitado. Minha mãe sempre diz quem fala a verdade não merece castigo. Por que eu falei isso? Não sei. Mas está em alguma área do meu cérebro que é uma informação importante. Se você quiser mais dicas, você ainda está no TikTok? Está meio morto lá, mas... Está? Estou lá. É o mesmo do Instagram. Re-autista. Então, aqui tem uma paciente de explicar e ele vai para o lado técnico. Então, se você quer uma informação de qualidade e de um criador de conteúdo que eu coloco o meu carimbo, Amanda, assina embaixo. Siga ele, autista. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito legal. De verdade? Eu adorei. Sério? Do caramba. Porque às vezes a gente fala que foi legal só para agradar. Não, eu não estou falando para agradar. Estou sendo sincero. Então, tá bom. Aqui, o nosso programa é baseado na honestidade. Na próxima temporada, a gente vai ter a máquina da verdade aqui. Polígrafo, né? Com aquele especialista da televisão que é... Ele é gaúcho e ele é... Eu sabia o nome dele. Eu sou tão obcecada. E ele tem um... Ele tem a máquina do Exército de Israel. Então, nós vamos descobrir. Entrevistados que mentem, verdade ou mito, na próxima temporada. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti